ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. A apreensão de drogas nos 20 primeiros dias do ano, mais de 4 toneladas de maconha do tipo skunk são retiradas de circulação. Aqui em Manaus, funcionário da Secretaria Municipal de Saúde reage a assalto e morre com duas facadas na Zona Leste. E a corrida para a compra do material continua no centro, as lojas ficaram movimentadas. E ainda começa o esquenta das bandas de carnaval. Este ano, a SSP deve reforçar a segurança nas festas. Nós vamos te mostrar também o Festival de Flores de Olambra na Praça da Saudade. Essa e outras notícias no Jornal em Tempo, que já começou. Olá, boa tarde pra você. Um funcionário da CENSA, de 51 anos, foi morto hoje de manhã depois de reagir a um assalto na Zona Leste da capital. A família estava em casa quando recebeu a notícia da morte. Ele ia descendo, né? Aí diz que o cara fez parada assim, parece que ele parou, sei lá como é que foi. Aí ele parece que ele mandou, ele ia entregar a moto, né? Aí ele viu, parece que ele botou um revólver, mas o revólver era de brincadeira. Aí ele parece que foi querer tacar ele uma capacetada, mas no que ele bateu com o capacete, ele escorregou. Aí foi que veio o outro e esfaqueou ele. Raimundo Nonato Palmeira de Souza foi atingido com uma facada no rosto e outra no peito. Durante um assalto na comunidade Novo Reino, Zona Leste da capital. Segundo a família, a vítima saiu de casa por volta das 6 horas da manhã. Deixou uma das filhas em casa e seguiu para trabalhar como mototaxista, mas foi abordada pelos dois assaltantes aqui nesta rua. Raimundo ainda chegou a ser socorrido por populares, mas morreu a caminho do pronto-socorro Platão Araújo. Justiça, porque o meu marido era um trabalhador, trabalhava para sustentar a família dele, sustentar os netos, que o meu filho dois está desempregado e a gente rala na vida, tanto para lutar, para ganhar o pão e vir o miserável desse, para tirar a vida de um pai de família. Raimundo trabalhava há sete anos como motoboy na Secretaria Municipal de Saúde, mas atuava nos dias de folga como mototaxista. Ele deixa seis filhos e dois netos. E o repórter Juscelio Paiva acompanhou outros dois homicídios e traz as informações para a gente. Juscelio. O crime ocorreu bem aqui nesse escadão, na área do Novo Aleixo, na zona norte aqui da capital. Além de estar com os pés e o pescoço presos com corrente, o homem também foi executado com cinco tiros de pistola, ponto 40 na cabeça. Segundo informações de policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, moradores aqui da área do Novo Aleixo, na zona norte da capital, ouviram apenas os tiros e acionaram a polícia. E também, durante a madrugada, um jovem de 18 anos foi morto com 15 facadas pelo corpo. O crime foi no município de Envira, no interior do Amazonas. Segundo informações da polícia militar, a vítima estaria embriagada e teria dormido na calçada de uma residência. A polícia civil de Envira investiga o assassinato. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. E hoje, em Codajás, a polícia prendeu o quinto suspeito envolvido no latrocínio da atleta britânica Emma Keuch. Ela foi morta em setembro do ano passado, na ilha do Boeiro, em Coari. Emma estava na Amazônia para uma expedição no Rio Solimões. Erinilson é irmão de dois envolvidos no crime. Um deles continua foragido. E ainda no interior do estado, a polícia fez mais uma grande apreensão de drogas. Uma pessoa foi presa. O repórter Fred Rocha tem mais detalhes. A apreensão foi feita pela Polícia Federal, no Rio Japurá, nas proximidades do município de Tefé, a 523 quilômetros daqui de Manaus. Os mais de 400 quilos de maconha do tipo skunk estavam escondidos no porão da balsa, que transportava também botijas de gás e seixo. O dono da embarcação é um colombiano. Ele foi preso. Com mais este baque no tráfico, agora são mais de 4 toneladas de drogas apreendidas pelas forças de segurança daqui do estado só neste ano. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E nessa sexta, ribeirinhos encontraram um peixe boifêmia morto no Rio Solimões. Foi nas proximidades do careiro da várzea. O animal pesava 250 quilos e estava com sinais de tortura. O caso foi encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente do município. Em instantes, acidentes de trânsito deixam duas pessoas mortas aqui na capital. e mais, tem a corrida pelo material escolar. Nas livrarias, a movimentação foi intensa. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.